e aí pessoal isso aqui é o evento que o suzuki day que vai rolar dia 5 e dia 6 sábado e domingo aqui em bragança paulista aqui na fazenda coronel é o jacinto beleza fica o convite aí para todo mundo aí beleza vamos lá vamos acompanhar o evento vai ser a galera aqui ó eu vou estar mostrando pra vocês aí vão fazer o percurso aí eu cheguei um pouquinho em cima da hora e não vou poder fazer o percurso mas eu vou estar mostrando para vocês beleza curte aí deixa um like comenta o que você achou do vídeo aí aqui ó tá vendo se inscreve no canal aí no primeiro link aí o meu suzuki ali na sombra organização e ó tanto de carro ó e já vão sair já eu vou estar mostrando o jipinho lá o percurso bem legal no meio da fazenda aí aqui na suzuki day aqui na fazenda o suzuki de aqui na fazenda coronel jacinto ó que top lá achei esses 4 subindo aqui vista da lar o lago o pessoal chegando aqui é uma turma aqui ó com trajeto aí e toque e aí e vamos que vamos a tr4 aqui é chique eles vão pagar ali é E aí pessoal, a gente tá aqui no evento aqui do Suzuki Day aqui, ó, acompanha aqui um pouquinho aqui, ó, tá um Jimmy aqui no fundo aqui, ó, já deixa um like aí, comenta aí, e se você tem vontade aí de ter um Jimmy, ter um carro aí, 4x4 aí, comenta aí, vai passar um aqui atrás de mim aqui agora, ó, olha que bonito, né? Eita, que lindo, hein? Vamos lá, vamos filmar mais aí pra vocês. Aí o pessoal tá saindo aí pra fazer o percurso, ó, o time, hein? Galerinha, hein? O pessoal vai fazer o percurso aí, ó, ó, um SX4 aí, ó, esse é dos nossos. Tá indo na galera aí, legal, ó, o Jimmy tem bastante, ó. Não assistiu os quatro brancos aí, ó, que top, hein? Esse é bonitão, hein? Deixa eu mostrar pra vocês aí. Tem outro ali atrás também, ó. Esse aí tá todo um Vitário aqui. E um SX4 prata. Ó, ó, é nosso. Tem um esperado SX4 aqui, vai passar na lama aqui, ó. Tá passando na rampa, e eu vou acompanhar todo o trajeto aqui dele. Olha só. Esse é 4x4, hein? Vamos ver. Vamos ver como ele vai sair aqui na lama. Olha. Sai no bem, hein? Tem mais uma SX4 ali, ó, subindo a rampa, e eu vou estar filmando aqui. Já vem vendo. Ó. Vamos ver como a SX4 sai nos obstáculos ali, ó. Passou, hein? Vamos ver se esse aqui vai passar no tanque, hein? Vamos ver, hein? É, a mulher tá com medo, vamos ver. Mas ela vai, vai que vai. Pode ir. Vem. Pra cá, pra cá. Tem mulher é mais cuidadoso que homem, né? Mas ó, guerreiro, hein? Olha que a lama na porta, hein? E aí, parabéns. Essa foi, hein? E aí, parabéns. O que é que pula? Aí pessoal, agora vamos ver esse X4 Suzuki na lama, olha que lindo, na lama, que da hora, nos obstáculos aqui, vamos ver como é que se sai aí, isso é um puro off-road mesmo, foi que foi tranquilo. O Suzuki, o Jimmy e o Vini, a que é que? ele vai passar no trajeto ali aí ó gravitar aí essa é top passou suave tem mais uma X-64 aí de Herreiro olha que lindo foi que foi esse é o modelo novo da Suzuki passou tranquilo parabéns aí ao piloto aí completou o percurso passou na lama mostrou que eu carreguei aí pessoal aqui terminou aqui os obstáculos e agora a gente olha o pessoal aqui que participou do evento aí o carro da organização o Jimmy e os pessoal trilheiros aqui tem mais ali aí o pessoal tá saindo aí ó saiu antes de vir é é tá e tem a família aqui também ó a família fez o percurso trouxe até o cachorrinho gostou do percurso? Suzuki dei muito bom Suzuki dei ó fica o convite aí ó muito bom vai os próximos eventos aí é isso aí vamos lá e aí pessoal chegamos a mais um final de um evento aqui da Suzuki dei aqui em Bragança Paulista na fazenda Coronel Jacinto e a gente vai conversar com o pessoal da organização aqui e vai dar uma palavrinha pra vocês sobre os próximos eventos aí beleza? vamos lá e aí pessoal aqui estamos aqui na Suzuki dei aqui com a Laura ela vai dar uma palavrinha aqui pra vocês e um convite aí dos próximos eventos aí né Laura? isso agora depois do com o começo da abertura do Covid a gente começou os nossos passeios todos com os protocolos do Covid então o próximo vai ser no fim do mês em São José dos Campos a gente espera todo mundo comparecendo que vai ser muito legal é isso aí fica esse convite aí beleza? pode vir aí que ó tem o percurso aqui tem um apoio legal tem uma estrutura tem uma água aqui é isso aí vamos lá tchau 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 Obrigado.